Quando essa criança nasceu, a mãe dele olhou pra ele e falou Ele vai se chamar DJPL, pô E vai ser o mais brabo como DJ Dá aí o resultado Cinco, cinco Cinco horas da manhã, o Danny vai te dizer Cinco horas da manhã, o Danny vai te dizer Quem é de fuma, vai fumar Quem é de fuder, vai fuder Quem é de fuma, vai fumar Quem é de fuder, vai fuder Vou fumar, fumar, fumar Vou fuder, fuder, fuder Vou fumar, fumar, fumar Vou fuder, fuder, fuder Na base, na chapada, vou torrar a honra com você Vou fumar, fumar, fumar Vou fumar, fumar Com o bolo do pão, que me dá tesão E eu vou fumar ele com você Quatro da manhã, oito ou cinco da manhã Nós vai fumar aquele break, vai ficar naquela hora Apertei pra ela fumar, aquele bolo gostoso Nós fumava e fudia, acabava a ser de outro Apertei pra ela fumar, aquele bolo gostoso Nós fumava e fudia, acabava a ser de outro Eu fumo maconha, não fumo a tua Só fuma da verde, aqui tá boa Então vem mulher, vem fumar comigo E na minha base, essa é a pão por correr perigo Fica chapadona que o Danny vai te dizer Fica chapadona que o Danny vai te dizer Vem fumar, vem fumar, fumar, fumar Vem fudir, fudir, fudir Vem fumar, fumar, fumar Vem fudir, fudir, fudir Vem fumar, fumar, fumar Vem fudir, fudir, fudir Cinco horas da manhã O Danny vai te dizer Quem é de fumar, vai fumar Quem é de fudir, vai fudir E o pai já tô ruim E o pai apertou do pão Fiz o convite pra você Vem fumar, fumar, fumar Vem fumar, fumar, fumar O Danny loucão te beijando Ela no mesmo quarto Quando viu ela sem roupa Ele ficou agoniado Eita careta, careta caralho Eita caralho, véi É, seraca pelada no pau pelado É, seraca pelada no pau pelado Eita caralho É, seraca pelada no pau pelado Seraião tapelada no pau pelado Seraião tapelada no pau pelado Aí, 4-0-31, é a tropa do gordão, pô, tem que respeitar Quando o PH seca nós no YouTube fudeu Tchau